Dá para a espécie. Nesse caso a gente teve nove espécies novas que foram descritas. O SP Record de hoje fica por aqui. Fique agora com a sua programação local e na sequência com a novela Bela Aventura. Até amanhã! A seguir, MT Record. Jornalismo em alta definição. A você do meu Mato Grosso. Um forte abraço, muito boa noite. Segunda-feira, 23 de outubro de 2017, 18 horas 45 minutos. Vamos mostrar para vocês no MT Record de hoje. Atendimento com senhas limitadas no Departamento Estadual de Trânsito causa transtorno entre os usuários. A senha é só para quem pode, não é para quem quer não. Cheguei desde as 11h30, estou aqui até agora. Cheguei aqui, era mais ou menos umas 10 horas por aí. Vou ter que ir atrás de mais papel aí, para vir se atender. Agentes penitenciários paralisam atividades por reivindicação de reajuste salarial. E mais, moradores do Jardim Paula II, em Varzegrande, cobram asfaltamento da Prefeitura. Aplicativo da Secretaria Estadual de Educação para combate à invasão escolar apresenta problemas. E o Projeto Vivo, seu bairro, coloca moradores do Jardim das Oliveiras para dançar, mesmo debaixo de chuva. Tudo isso e muito mais, a partir de agora, em nosso MT Record. Os servidores do Departamento Estadual de Trânsito já estão em greve há mais de 45 dias. Na última semana, o órgão informou a retomada de alguns serviços, porém, com limite no número de senhas distribuídas. Enquanto isso, nada de negociações com o governo. Veja na reportagem de Nayara Moura. Na reportagem de Nayara Moura.